E pra cantar comigo, a patroinha mais amada do Brasil, Tati Pink Aham, aham, bora Tom Platinado Joga lá em cima e vem, 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 vem Agora vem dizer que meu beijo não tem gosto Quem não vai lembrar de mim, quem não vai lembrar de mim E se me humilho é porque ainda me importo Mas tu vai lembrar de mim, juro vai lembrar de mim Não feche a porta, não faz bagunça, baby Se não tem volta, me fale agora Eu tô na rua, eu não falhei contigo Me fale agora, se a culpa é minha Então hoje eu vou falar, das noites que você não quis me amar Já que agora que me escutou, já não há razão pra continuar Eu posso até chorar, mas uma hora isso vai passar Eu acho que estamos a errar, mas não há razão pra continuar Não confundas porque eu não gritei Não confundas porque eu não falei Depois de tudo que a gente viveu Quem errou fui eu Não fecha a porta, não faz bagunça, baby Se não tem volta, me fale agora Eu tô na rua, eu tô na rua Eu não falhei contigo Me fale agora, se a culpa é minha Então hoje eu vou falar, das noites que você não quis me amar Já que agora que me escutou, já não há razão pra continuar Eu posso até chorar, mas uma hora isso vai passar Eu acho que estamos a errar, mas não há razão pra continuar Não confundas porque eu não gritei Não confundas porque eu não falei Depois de tudo que a gente viveu Quem errou fui eu